salve salve rapaziada do opala nas ruas beleza hoje é sábado e como todo sábado né vamos na correria dos carros antigos e hoje eu tô indo lá no funileiro para dar uma olhada no meu opala né porque tem uma surpresa lá já não basta surpresa do mecânico que fica me apressando não tem carro para o motor não precisa ter pressa né foi lá no piscina na funilaria para dar uma olhada no o fala uma surpresa lá vamos lá mostrar que já o pessoal gosta de ver aí toma aqui no funilheiro tá atrasando eu aí tô brincando pessoal não tenho pressa não o negócio vai ficar bom vai ficar bem ajeitadinho já tá tudo preparado a saia crava feia lá já arrumou já o problema era mais isso aqui ó já tá arrumado e aí o opalão o cofre é a bandeja que eu comprei ó manejinha zero sem enferrujado é isso aí você acha que vai encontrar um dia aqui gente para mexer nele até semana que vem cara ele tá pintado até semana que vem já pinta já aí pessoal uma curiosidade do meu carro que eu ia falar para vocês aqui tinha esquecido esse carro aqui ó ele já teve três lanternas olha aqui ele já foi em bala antigamente os cara colocava uma lanterna mais aqui ó ó a bola aqui ó ele já teve três lanterna olha o acabamento em baixo aqui tava bem grosseiro aqui agora já tá certinho e é isso aí cara o opalão vai ficar afilhar demais ó ó ó ó ó ó ó ó e aí o opala tá aí né e aqui para os detalhezinho que vai ter que mexer aqui certinho e já pré semana que vem pegar ele levar vai ficar bom vai ficar bom e aí pessoal tô gostando hein o resultado do opala hein cara o cara caprichoso é meu amigo ele que mexe nos carros quando eu preciso dele ele que mexe eu tô gostar e aí eu tô gostando passou do prazo mas eu não ligo não entendeu o importante é tá fazendo um serviço bom de qualidade que eu tô vendo que tá sendo feito e aí 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 o e aí e aí e aí Olha aí, agora vamos num rolé pesado ali, entendeu? Tem uma arrancada ali, vai reunir os opaleiros ali, vou mostrar umas máquinas aí pra vocês, beleza? Vamos dar uma chegada lá. Olha que amarelo, velho! Amarelo levou, velho, amarelo levou, velho! Amarelo levou, velho! Cadê, Pintinho? Cadê? Ah, vamos ver agora. Se é um carro novo, não ganha do velho, pode vender. Quer morrer? Ah, tá bom! Olha lá, o Jean tá levando lá, rapaziada. Tá levando o quê? Passou agora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Saindo aqui do... da arrancada... Imbora, né, cara? Porque... Chega muita gente... Aí você já viu, né? Não dá certo! Aí eu tô indo embora. Mas você viu lá, hein? Rapaz, o Jetta todo preparado, chipado... Tudo! E perto da caravan ainda, entendeu? Deixa eu ver como que é. A caravan ali tá bruta, rapaz. A senhora tá bruta demais. E é isso aí! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui hoje, sábado. Não esquece de dar like, compartilhar nossos vídeos nas redes sociais. É nóis! Vamos pra lá nas ruas! Valeu! Tchau!